Música 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 Ora, saudações Netpebáticas, sejam muito bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje estar-vos aqui mais um vídeo de Uncharted porque fiquei com aquele gostinho depois daquele jogo não sei se farei a melhor figura neste mas vamos então um todos contra todas equipas, portanto o jogo modo de jogo mais característico de todos os jogos basicamente fiquei com uma equipa mais ou menos, temos além o Leo Messi que está no máximo nível o Piro Technique também está no máximo nível, há jogadores assim muito bons e vamos aqui aos melhoramentos mais baratos, item místico mais barato, vamos experimentar este e vamos aqui agora novamente aqui com a nossa Sara Fischer que vai ser a nossa personagem a nossa estrela principal deste vídeo portanto, se ainda não tens Uncharted 4, não sei o que é que estás à espera Uncharted 4 está barato na Playstation Store, também já encontras aí coletânea para a Playstation 4 muito barata, pode jogar os três primeiros jogos e podes adquirir então Uncharted 4 que te dá o final desta quadrilogia de Nathan Drake e aventureiros místicos, amigos e aquela cena toda Uncharted 2 está de parabéns tem Uncharted 4 já guardado no bolso não sei se irá sair mais algum jogo relativo Uncharted neste momento está tudo a pensar em The Last of Us 2 que possivelmente sairá em 2019 quiçá já para a nova geração vamos fazer só mais este jogo, vamos ver como é que correm as coisas tem as suas piadas em português muito fixe tem as suas piadas em português muito fixe mas não ninguém vai me matar vinhas me matar vinhas me matar vinha batido pelo gajo máximo não tem que ser não tem ela não é a melhor zona do mapa pra citar mas não é a melhor zona do mapa O gajo está ali escondido, deve estar no encalce dele Já fiz aquilo, deve tentar flanqueá-lo O gajo foi muito rápido Agora está a ser muito poderoso Agora temos aqui o confronto entre os dois melhores jogadores Desta sala Vamos lá então, tentar fazer aqui alguma coisa, não é? Não fizemos nada, praticamente Vamos seguir por este lado Xe abordando a lama Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os gajos gostam de estarmos aqui em cima da gente E ver a nossa equipa está a ser totalmente liquidada por os gajos Não há hipótese de que é Nem sequer não há hipótese Vou tentar flanquear Por este lado Não é muito certo, eu consegui fazer alguma coisa indo por este lado também Porque não é fácil Eles estão a avançar todos em grupo Não deixa assim grandes margens para erro Se cala em dois Os gajos estão bem protegidos Estão... Estão... Estão jogar bem Agora sim, vou fazer algum dano É fácil combater este tipo de equipas bem... Bem unidas Mas não vou fazer algum dano Eu não vou fazer alguma coisa Eu também não é fácil Não tive grande êxito o meu ataque Estamos literalmente a levar uma coça Toma isso! Toma isso! Não! Não! Acho que esteve em 10 minutos em todo lado. Não! 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 E é sério? Não dá hipótese. Não dá hipótese. Vamos levar uma alada daquelas. Estar a usar a rocket. Vejam que eles atacam todos em grupo. Acho que vai ter que ser mesmo a rocket. Não dá hipótese. Não dá hipótese para respirar. Não dá hipótese para respirar. Não consegui fazer uma boa jogada. Vamos... Estamos praticamente empatados! Estão empatados, porquê que estão empatados? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu? Tudo bem, foste! Foste! Eu não percebi porque aquilo não deu logo. Normalmente andam todos juntos. Ao menos vencemos. Fiquei último. É verdade. Não joguei grande coisa. Mas vencemos. É o que interessa. Pessoal foi só mais um joguido. Todos contra todos. Aqui já é mais complicado. Porque não estamos fixados na parte do tesouro. De carregar o tesouro. Ou de quem carrega o tesouro. E é sempre mais complicado filtrar então. Esse objetivo de estar sempre focado naquela pessoa. E eles estavam a atacar muito juntos. O que dificultou também imenso. Mas vamos passar para nível 27? Já. Passamos para nível 27. E terminamos então aqui este vídeo. Ganhamos uma arca. E até foi nice. Vamos sair do jogo. E vocês veem aqui de torneios que está fechado. E não sei se houve torneios de Uncharted. Ou se possivelmente irá haver. O fato é que Uncharted. É um excelente jogo. Mas tem que estar parar no online. No multiplayer. E já quase ninguém fala de Uncharted. Não é? Com grandes jogos como God of War. Ou The Last of Us. Com todos os jogos agora exclusivos da Playstation. Mas é um excelente jogo. E agora está mais barato. Se quiserem adquirir. Anda por volta dos 30 euros. A coletânea também. E consegue assim uma quadrilogia muito boa. Não sei se querem mais vídeos de Uncharted. Se quiser deixar nos comentários. Subscreva o canal. Deixa o like. E arrasem. A tua app is off. E arrasem. Tchau.